E aí, tá novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai E aí, tá novinha, que a zumbina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer, meu amor! Olha o beba que é malandro, olha já sabe o que faz Já joga gatinha, nem no banco de trás O carro do malandro já cega a rotina Não pode ver escuro que acaba a gasolina O beba que é malandro, olha já sabe o que faz Já joga gatinha, nem no banco de trás O carro do malandro já cega a rotina Não pode ver escuro que acaba a gasolina É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor E ela vai entrar, ela vai entrar No banco de trás ela vai sentar E vai entrar, e vai entrar No banco de trás ela vai sentar Eu disse, vai entrar, vai entrar No banco de trás ela vai sentar Olha que vai entrar, e vai entrar No banco de trás ela vai... Eu disse, entra novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita, novinha, a gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor Eu disse, hein, novinha, tá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita, novinha, a gasolina acabou Vamos aproveitar pra nós fazer amor E segue o fluxo aí, oitão Deixa que meu carro não pode ver O escurinho, tava gasolina, o farol O carro fica sem bateria, as novinhas caem, bulé, bulé Olha o bebê que é malandro, já sabe o que faz Já joga a gatinha, no banco de trás O carro do melandro, já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba gasolina Olha o bebê que é malandro, já sabe o que faz Já pega a gatinha, no banco de trás O carro do melandro, já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba gasolina É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor E ela vai entrar, ela vai entrar No banco de trás ela vai sentar E vai entrar, vai entrar No banco de trás ela vai sentar Eu disse vai entrar, vai entrar No banco de trás ela vai sentar E vai entrar, vai entrar No banco de trás ela vai sentar E eu disse entra, nós vamos lá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou, vamos Eu disse, entra novinha, tá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou, vamos aproveitar pra gente fazer amor Eita novinha, gasolina acabou, vamos aproveitar pra gente fazer amor